Boa noite, família amada, na paz do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluias, eu sou Marli Rejane, com mais uma oração aqui no canal. Oração, aleluias, repreendendo todo o mal. Glória a Deus, sejam bem-vindos, é um prazer ter cada um de vocês aqui comigo. Vamos juntos, unidos, buscar a face adorada do Senhor. Mas antes, eu quero ler alguns versículos que se encontram no livro de Lucas, capítulo 9, versículos 1º a seguir. A missão dos doze. Convocando os doze, Jesus lhes deu poder e autoridade sobre todos os demônios e para curarem doenças, e os enviou a proclamar o reino de Deus e a curar os doentes. Ele lhes disse, Nada leveis para o caminho, nem bordão, nem alforje, nem pão, nem dinheiro, nem deveis ter duas túnicas. Na casa em que entrardes, ali permanecei, até partirdes do lugar, onde quer que não vos receberem, ao sairdes daquela cidade, sacudia a poeira dos vossos pés, como testemunho contra eles. Assim, eles saíram e percorreram todas as aldeias, proclamando o evangelho e curando por toda parte. Amém? Até aqui. Glória a Deus. Aleluias. O Senhor deu aos seus discípulos o poder para curar, para expulsar demônios. Glória a Deus. O Senhor ordenou, aleluias, que eles fossem proclamar, anunciar o evangelho. Glória a Deus. E deu poder para curar os enfermos. E assim como o Senhor deu poder aos seus discípulos, aquele que aceita Jesus, que reconhece como seu Salvador, se torna filho de Deus. E, portanto, tem o mesmo dom, o mesmo poder o Senhor nos dá pela sua misericórdia. Então, nesta noite, aleluias, em nome do Senhor Jesus, vamos buscar, aleluias, a presença, a face do Senhor, as bênçãos do Senhor. Para nós, para nossa família e para todos aqueles que vier buscar ao Senhor, que vier interceder, aleluias, o Senhor está com seus ouvidos atentos à oração do seu povo. Oremos ao Senhor, glorioso Deus, maravilhoso, soberano e eterno Pai, oh Jesus querido, ah Pai, o Senhor é tão maravilhoso, é tão precioso, aleluias, oh Jesus querido. Eu quero te agradecer, Senhor, te agradecer, meu Pai, aleluias, por esse dia que passamos, pelos livramentos, te agradecer pelos cuidados, aleluias, porque o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos guardado e o Senhor tem nos livrado, aleluias. Louvado e engrandecido é o teu nome, Senhor, oh Deus de poder, Deus de maravilha, ah Senhor, assim como o Senhor deu, aleluias, poder a seus discípulos, para orar, glória a Deus, pelas pessoas enfermas e elas saírem curadas, de expulsar os demônios. Então, Senhor, aleluias, nós sabemos, Pai, nós cremos pelo poder, aleluias, da fé que o Senhor também nos deu, aleluias, esse poder, Pai, para interceder pelas almas, aleluias, para ir, Senhor, ao encontro das pessoas enfermas, perturbadas, aleluias, oh meu Deus, oprimidas, ah meu Deus. O Senhor é um Deus de misericórdia, o Senhor é um Deus de poder, o Senhor é um Deus que tudo pode, tudo vê, aleluias, oh Jesus querido, nesta noite, Senhor, eu quero te apresentar, meu Pai, esta pessoa, Senhor, esta pessoa que foi atingida, meu Pai, atingida, meu Deus, por uma obra maligna, pelos laços de Satanás, ah meu Pai, esta pessoa que está sofrendo, com maldições, Senhor, aleluias, seja por palavras lançadas, Senhor, seja uma obra feita, meu Deus, não importa, eu peço ao Senhor, que nesta noite, o Senhor vá de encontro a esta pessoa, que o Senhor repreenda todo o mal, meu Pai, aleluias, oh Jesus querido, pelo poder do teu sangue, pelo poder do teu sangue, Pai, eu peço, vai queimando, Senhor, queima, queima, Jesus, toda obra de macumbaria, toda obra de feitiçaria, todo olho grande, toda inveja, aleluias, todo engano, ah meu Pai, toda palavra contrária, lançada contra esta pessoa, oh meu Deus, espírito maligno, espírito da enfermidade, espírito da discórdia, espírito da prostituição, espírito da mentira, oh meu Deus, pelo poder do teu sangue, Jesus, queima, Jesus, aleluias, oh Deus poderoso, vai fazendo a tua obra, meu Pai, aleluias, vai queimando, Jesus, vai queimando, Jesus, que toda maldição caia por terra, que todo laço de Satanás seja desfeito, pelo poder do sangue de Jesus, ah, vai pegando a tua bagagem, tu não resiste ao poder do sangue de Cristo, e cai fora, porque esta vida não te pertence, porque esta vida pertence ao Senhor, aleluias, queima, Jesus, queima, aleluias, queima pelo poder do teu sangue, vai desfazendo todo mal, Senhor, aleluia, toda enfermidade maligna, ah, todo mal, Senhor, cai por terra agora, pelo poder do sangue de Jesus, sai, em nome de Jesus, e não volta nunca mais, oh meu Deus, ainda, Senhor, eu quero te apresentar a cada lar, meu Deus, oh Jesus querido, vai restituindo, vai restituindo, Senhor, restitui os lares, meu Pai, oh Deus poderoso, visita, Senhor, visita as pessoas, Senhor, que estão doentes, acamadas, as pessoas oprimidas, Senhor, ah, meu Deus, esta pessoa que se encontra desanimada, abatida, oh meu Deus, visita cada uma, Senhor, visita os velhinhos, lá no asilo, meu Pai, visita, meu Deus, aleluias, aqueles idosos, Senhor, quantos velhinhos, meu Pai, que passaram sua vida cuidando da família, de filhos, de netos, e hoje estão lá, Senhor, abandonados, numa casa de repouso, Senhor, com saudade da família, meu Pai, oh Jesus, vai colocando amor nos corações, Senhor, oh meu Deus, Senhor, une, Senhor, une as suas famílias, meu Pai, ah, meu Deus, oh meu Pai, que esses velhinhos, Pai, eles possam, aleluias, rever suas famílias, e ter, Senhor, o tempo de alegria que lhe resta, meu Pai, o tempo de vida, meu Deus, ah, Senhor, coloca amor nos corações, Senhor, vai fazendo a Tua obra, ah, meu Pai, há tanta maldade neste mundo, Senhor, há tanta frieza, meu Pai, aleluias, não se vê mais amor entre as famílias, oh meu Deus, é tanta discórdia entre pais e filhos, entre irmãos, aleluias, é tanta discórdia, tanta violência, Pai, é briga, Senhor, aleluias, é assaltos, é tanta coisa ruim acontecendo no mundo, meu Pai, oh, Jesus, coloca, Senhor, coloca amor nos corações, meu Pai, aleluias, Jesus, oh meu Deus, vai tocando, Senhor, vai tocando em cada vida nesta noite, oh meu Pai, olha para a humanidade, Senhor, olha, Senhor, para cada vida, meu Pai, ah, meu Deus, esta pessoa, Senhor, que está orando comigo, meu Deus, eu peço ao Senhor, aleluias, que o Senhor o toque, Pai, toque nesta noite, meu Deus, toque com uma bênção, toque com a vitória, oh Jesus, que o que essa pessoa vem pedindo a Ti, Senhor, que nesta noite, ela possa receber, aleluias, em nome de Jesus, oh meu Deus, vai honrando a fé, Senhor, abre portas de emprego, meu Pai, oh Jesus querido, oh Jesus maravilhoso, vai libertando, Senhor, liberta as almas, meu Pai, oh Jesus, vai realizando, Senhor, o Teu milagre, Pai, oh Deus maravilhoso, abençoa nossa família, nossos familiares, vai salvando, Senhor, vai libertando, meu Pai, aleluias, santo, santo, santo é o Senhor, vai abençoando, Senhor, abençoa cada um dos irmãos, abençoa cada cristão, Senhor, abençoa, meu Pai, a cada congregação, Senhor, aleluia, Jesus, abençoa os cultos, as campanhas, oh meu Deus, vai fazendo a Tua obra, Senhor, envia as almas, Senhor, oh meu Deus, ah, Pai, esta pessoa que está desviada dos Teus caminhos, Jesus, que o Senhor vá de encontro a ela, Senhor, vai dando força, vai dando graça, para que essa pessoa possa retornar aos Teus caminhos, oh Deus, que essa pessoa possa voltar à casa do Pai, aleluias, que assim como o Filho pródigo, Pai, um dia saiu da Tua casa, Senhor, mas que ela possa retornar, Senhor, aleluias, arrependida, aleluias, vendo que só na casa do Pai encontramos segurança, encontramos paz, encontramos o amor, aleluias, oh Jesus, vai firmando nossos pés, Senhor, para que possamos trilhar sempre, Pai, o caminho da salvação, aleluias, que nosso rumo seja ao céu, Senhor, oh meu Pai, abençoa esta noite, Senhor, e descanso de cada um, Senhor, abençoa cada trabalhador, meu Pai, a cada família, a cada vida, Senhor, oh Deus poderoso, Deus maravilhoso, graças te damos, Senhor, aleluias, fica conosco, Senhor, assim te pedimos e te agradecemos, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, amém e amém, Senhor Jesus, glória a Deus, aleluias, que Deus abençoe a todos, fiquem na paz do Senhor Jesus.